O Futebol Clube do Porto conquistou o troféu do 22º Torneio de Handball de Viseu, após vencer o Sporting na segunda e última jornada da prova. O emblemático torneio decorreu sob condições excepcionais, mas nem a pandemia impediu a realização de mais uma edição, que não contou com adeptos nas bancadas do pavilhão Cidade de Viseu. Dragões e Leões defrontaram-se no jogo decisivo, após terem vencido no dia anterior Águas Santas Milanesa e Artística de Avanca Biorria, respectivamente. No encontro que consagrou a equipa Azul e Branca como vencedora do torneio, Alfredo Quintana foi titular, contrariamente ao que tinha acontecido na vitória frente à equipa de Águas Santas, e o guarda-redes português mostrou serviço desde cedo, com três defesas nos primeiros cinco minutos do jogo. O Futebol Clube do Porto ganhou força e com um parcial de 3-0 nos minutos finais da primeira parte, conseguiu levar uma vantagem mais confortável para o intervalo de 16-12. No início do segundo tempo, o filme do jogo variou, e aos 40 minutos a equipa de Magnus Andersen tinha apenas marcado dois golos, com o Sporting a conseguirem cortar distâncias e a chegar mesmo ao empate a 18 golos. Mas uma série de oportunidades desperdiçadas pelos Leões fizeram com que os azuis e brancos recuperassem a vantagem e não a deixassem fugir mais até ao final da partida. 26-21 foram os números da vitória portista. Já umas horas antes, Águas Santas milanesa e a artística de Avanca Biorria jogaram entre si e procuravam a primeira vitória no torneio e o terceiro lugar. A sorte acabou por sorrir à equipa maiata, que não contou com Pedro Cruz, e após um início do jogo equilibrado e marcado por algumas falhas técnicas, saiu para o intervalo a vencer por 13-8, depois de um parcial de 7-0. No segundo tempo, o Águas Santas milanesa segurou sempre a vantagem e fechou as contas em 23-19. De realçar o cumprimento das regras de higiene e segurança por parte da organização do torneio de Viseu, que decorreu sem incidentes e foi, mais uma vez, um sucesso. Legenda Adriana Zanotto